E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô das? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, trarei com vocês mais um vídeo de Respondendo Inscritos. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Quem for membro aqui do canal, vai ser muito mais provável de aparecer a sua pergunta aqui. Então vamos começar respondendo as perguntas dos membros. Pergunta do Asta da Pipoca. Você acha que o Ben deveria matar os vilões? Ó cara, o Ben tem uma ética de que heróis não matam, entendeu? Só que assim, isso é muito subjetivo. Por exemplo, se for o caso de um vilão que ele tá aterrorizando geral, tá fazendo muito estrago assim no mundo. Se o Ben matasse ele, ia ser um favor que ele estaria fazendo à humanidade. E acredito que foi isso que ele pensou na saga do Kevin Supremo, né? Por causa que ele tava querendo matar o Kevin, né? Ele ia dar um fim sônico ali, matar o Kevin mesmo, entendeu? Eu não queria nem saber do que o Kevin foi, que o Kevin era o melhor amigo dele. Ele não tava querendo saber, ele não tava pensando com um sentimento. Ele tava só lá na raiva mesmo, na raça e tudo mais. Ele só não matou por causa da Gwen. Que a Gwen, não, ele só enlouqueceu aqui. Dá pra curar ele, dá pra tirar ele dessa situação sem ter que matar. Mas, assim, no geral, o Ben, ele não mata. Só que, assim, se a gente for ver o Corrido Contra o Tempo, que na época do clássico, ele era um filme canon. Só depois no Supremacy que ele vai virar uma realidade alternativa. Mas ali no filme, o Ben não quer nem saber. Ele pensou que tinha matado o Ian, tá ligado? De um ser vivo, ele queria matar ele ali com uma chama, tacando fogo, explodindo. Ele pensou que tinha matado, entendeu? Então, ali o Ben queria nem saber o negócio de ética, moral. Mas o Ben, ele teve oportunidades de matar, como, por exemplo, o Zombozo. O Zombozo, o Ben poderia ter matado no episódio, até quando eles moram. Por causa que o Zombozo fez toda uma equipe de vilões ali pra matar a família do Ben. Então, o Ben poderia ter muito bem matado o Zombozo, mas não fez. Ele nunca matou o Zombozo. No clássico, o fantasmático, ele assustou o Zombozo, que explodiu em confetas, mas ele não morreu. Na realidade dos jogos, o Ben ameaçou matar o Zombozo, por causa que destrócam. Só que ele só jogou ele na terra de aranha, entendeu? Então, o Ben tem essa moralidade, ele tem essa ética de heróis que não matam. Só que assim, será que é assim mesmo? Por causa que no filme do Ben 10, deixou isso um alienígena que ele é canon, né? O universo canonizou esse filme. O Ben, como gigante, tava lutando contra o gigante do mal no meio da cidade ali, destruindo os prédios. E tava muita gente morrendo, por causa que, mano, é ridículo pensar que deu tempo de todo mundo recuar. Mas você pode até pensar nisso, pode. Mas acho que, sei lá, não daria tempo, tira a lógica, tá ligado? Então, eu acredito que ele estava matando geral ali e o Ben tava nem aí. Tava só lutando lá contra o gigante do mal mesmo, entendeu? Mas é isso a resposta, né? O Ben, ele não mata os vilãs, por causa que pra ele heróis não matam. É uma questão de ética e moral. Pergunta do meu parceiro aí, o tio X. E cara, ele já tá aí com a camisa vermelha. O cara é brabo, né? Já tá há muito tempo aí sendo um membro, já tá com a camisa vermelha. Hashtag aí, camisa vermelha. Vamos ver se vocês são time camisa azul, time camisa vermelha. Ele tem duas perguntas em uma só. Qual alien você acha mais superestimado e qual alien você acha mais subestimado? Cara, assim, de alien subestimado, tem muitos, né? Eu até fiz um vídeo sobre os aliens mais subestimados. Mas, no caso, o que eu mais acho mesmo é o Nanomec, cara. Que o povo fala, não, ele é pequenininho, não sei o que, é ruimzinho. Até no especial lá da Semana 100 mil, né? O Papyrus, o Mosquito fala que, não, o Nanomec é meio ruimzinho, não sei o que, dos aliens de alien fósforo. Cara, mas assim, o Nanomec, ele tem um poder muito da hora, tá, galera? Ele tem uma adaptabilidade. Como eu falei no vídeo dos aliens que poderiam destruir o Goku facilmente, o Nanomec tá entre eles. Por causa que a adaptabilidade dele faz com que ele consiga se sobressair numa luta, tá, entendeu? Tipo, ele se adaptar ao inimigo e, assim, usar isso ao seu favor. O tamanho não é documento, tá, galera? Ele pode, sim, derrotar um inimigo que é muito maior que ele. A gente vê, né, que em um mundo irado, irado do Bem Part 2, ele derrotou o Gigante. Fora que ele tem uma bioeletricidade que ele conseguiu desferir um ataque no Espetor 13. Ele tem os tentáculos ali. Se ele fosse um alien, assim, de um porte médio, ele seria um bom alien, assim, de corpo a corpo, tá entendendo? Então, eu acho que ele é um alien muito subestimado, que a galera deveria ver mais essas habilidades que ele tem. E superestimado, eu não acho nem um alien superestimado, mas muita gente disse que o alien mais superestimado de Ben 10, eu não concordo com isso, é o Feedback. Porque muita gente fala, não, o feedback não é essas coisas, não. Isso aí é tudo protagonismo, por causa que... Como é que um bicho desse conseguiu absorver a energia de um Big Bang? O povo disse que ele é superestimado, só que, assim, ele tem um motivo pra ele ser apelão desse jeito, né? Porque é por causa que tem todo o sentimentalismo lá do Ben, ele ficar depressivo por causa do Feedback, aí ele superar essa perda, ele aprender com as perdas, né? E aí recuperar ele de novo, entendeu? Então, tem todo um significado ali pro Feedback ser apelão. Pergunta aqui do Paradoxo 7. Como seria o Artrópole do Ben Zarro? Cara, assim, tirando os aliens do sistema Enor, todos os outros aliens do Ben Zarro, eles teriam aí uma aparência deformada, uma aparência zumbi. E tá aí pra representar isso, duas artes. Uma do Ashley, que você vê aí que ele tá com o olho meio enfaixado aí e tudo mais. E a outra, do Necro Dark, que essa aqui eu gostei mais, porque tipo, tá o cérebro assim, como se fosse vivo, ele tá mais ensanguentado. Seria assim, a versão do Artrópole do Ben Zarro, só que, assim, não tem como a gente ter uma base que ele seria assim oficialmente, por causa que o Derek, ele não fez o visual do Artrópole do Ben Zarro. Pode ser que ele faça o futuramento, pode ser sim, mas isso aqui a gente não tem como pegar como base que ele seria assim realmente na série, tá ligado? A gente só poderia saber se o Derek tivesse feito o visual. Pergunta aqui do Pato Master, que, cara, a gente sabe que no Aranha Verso tem o Porco Aranha. Como a gente viu no vídeo dos Bens Alternativos, no Omni Verso, em Omni Hero, a Capivara 10. E no Iron Verso, que é o multiverso do Iron Master, teria o Pato Master, um universo que o Iron Master é um pato? Enfim, ele pergunta, e se o Ben tivesse dois Omnitrixes, o plural de Omnitrix é Omnitrixes normal, mesmo sem ser o Bi-Omnitrix, se o Ben apertasse nos dois, ele fazeria uma fusão dos aliens igual ao Bi-Omnitrix ou não? A resposta é não, por causa que o Bi-Omnitrix, ele é configurado, ele é programado pra fazer isso, pra fazer a fusão, o Ben 10.000 teve que se iluminar, usou as formas alienígenas mais inteligentes pra criar o Bi-Omnitrix, entendeu? Então é porque ele já é feito pra isso. Agora se fosse dois Omnitrixes, por exemplo, no Episódio Lógico 23, quase multi da Dimensão 23 tirou o relógio do herói do Ben 23 e deu pro Ben Prime. Vamos supor que o Ben Prime tivesse colocado o relógio do herói, ele poderia virar uma fusão? Não. O que é que iria acontecer se ele tentasse ativar os dois Omnitrixes? Provavelmente ia ter um colapso de energia, ia cancelar, não ia funcionar, ou só um Omnitrix ia funcionar, tá entendendo? Por causa que, até porque não tem como ele apertar os dois ao mesmo tempo, por causa que a transformação é instantânea. Tipo, ele aperta, pá, eu acho que não daria tempo de ele ativar os dois, né? A gente vê que aquela sequência de transformação é a transformação em Camera Land, entendeu? Pra mostrar ali como é que seria ele se transformando, mas é instantânea a transformação. Aí o que é que aconteceria com outro Omnitrix, se funcionasse, se ele virasse só um, ele ia ficar com outro Omnitrix no braço? Não, provavelmente ele seria armazenado que nem as roupas, tá ligado? As nanomáquinas quebram a roupa e as compactam enquanto ele tá transformado em alienígena pra quando ele voltar ao normal, elas serem descompactadas e voltarem a tudo normal, entendeu? Seria isso que ia acontecer com outro Omnitrix, mas não ia fazer fusão. Bom, agora galera, ó, muita gente critica, né? Principalmente o Joke, aí o Joke no meu vídeo do especial da Semana 100K, ele criticou o CG Membro, que eu não ia dar moral pros inscritos fiel, mas não é assim, cara. Não sei que não o Joke, entendeu? Tipo, se você não for membro, tudo bem, cara. Você vai tá ajudando do mesmo jeito, tá ligado? Com o seu like, com o seu inscrição, você tá ajudando. O negócio é que você sendo membro, você vai ajudar, tipo, na renda do canal pra ele ter uma qualidade maior. Tipo, ó, você viu, né, que eu aumentei a qualidade da minha câmera, agora eu tenho um celular com a câmera melhor. Vai ajudar nisso, entendeu? Na qualidade do canal melhorar. Mas se você não for membro, não tem problema, entendeu? Não seja que não o Joke, que o Joke é um palhaço maconheiro aí, tá ligado? Não liga pra ele, não. O cara destruiu a camisa vermelha, a camisa vermelha regenerou, enfim. Voltando, né, voltando do que eu tava falando antes. Os membros têm que dar uma atenção a mais pra que eles tão pagando, né? Então, eles têm uns benefícios a mais, mas vocês não deixam de ser importando também, vocês que não são membros. Então, eu vou responder aqui as perguntas da galera que não é membro do canal. Pergunta do L.R. Lucas. O que aconteceria se um ser irracional usasse Onetrix, no caso, se ele se transformasse em um alien racional? Se ele ia se transformar em racional, o Onetrix não iria funcionar? Ó, no caso, assim, um ser racional pra virar irracional é bem facinho, é dois palhetos. Você vê isso no Nemetrix, por causa que o Phil se transformou no terror ranchula, teve todo um B.O. ali, teve uma questão da mutação, da loucura, né? O Kyber também, do mesmo jeito, quando ele se transformou no Tiranópolis, ele ficou todo louco, todo incontrolado, entendeu? Por causa da irracionalidade. Agora, um ser irracional virar racional, isso aí é difícil, tá entendendo? Não é tão fácil quanto parece. Então, se um ser irracional usar Onetrix, isso foi mostrado no Reboot. No caso, o Esquilo, ele virou um Tetramendi. E a gente vê que ele tinha mais parte de Esquilo do que de um Tetramendi, entendeu? Tipo, se fosse um humano, ele está somando o bem, quando ele se transforma. Ele virou 99% de um Tetramendi e 1% humano. Que esse 1% será composto pela personalidade, pela memória, consciência dele, do usuário, entendeu? Agora, um ser irracional não tem essas características, não tem personalidade, não tem memória, entendeu? Então, por isso, o Onetrix acaba corrompendo ali e transformando o Esquilo em mais partes do Esquilo do que Tetramendi, entendeu? Então, seria isso, se um ser irracional usar o Onetrix para virar uma espécie racional. Pergunta do Carlos Eduardo Offer. Daniel, qual das transformações dos aliens é mais poderosa? Ultra Supremos, Formas Primordiais, Ultra Version Dark ou Formas Selvagens? Lembrando, se você não viu os vídeos sobre essas formas, vou deixar tudo aí no card, na descrição. Ó, dessas daí, as Formas Selvagens, elas são, assim, um contexto diferente, tá ligado? Tipo, elas são como se fossem uma subespécie de uma outra galáxia, que é todo um negócio que usa alienação primitivo, tem um Omnitrix próprio para elas, entendeu? Já no caso do contexto dessas outras três, ó, e Primordiais tá escrito errado, não é Primordiais, é Prim-Hífen-Ordiais, entendeu? Enfim, essas formas têm um contexto todo diferente, tá ligado? Tipo, os Supremos, a gente sabe que são evoluções de milhões de anos teóricos no pior cenário possível. As Formas Ultra Supremas são evoluções de bilhões de anos teóricos no pior cenário possível. As Formas Primordiais são formas que contêm nanites e têm características dos primórdios da espécie e também características do futuro, tendo, assim, o melhor cenário possível. Já as Formas Ultra Version Dark são formas que contêm aí Dark Energy, uma energia sombria, entendeu? E dessas três formas, a forma mais poderosa é a Forma Ultra Version Dark, porque ela foi feita para ser Ed, para ser poderosa mesmo, entendeu? Então, em segundo lugar fica as Formas Primordiais e em terceiro fica as Formas Ultra Supremas. Só que aí depende, entendeu? Depende do ar, é muito situacional, entendeu? Numa luta, eu tô dizendo. No geral, a forma mais poderosa são, sim, as Ultra Version Dark, mas no luta são casas a casas, depende do ar, tá ligado? Mas no geral, os UVDs são mais fortes. Pergunta do Gabriel Vinícius. Você pretende criar seu próprio fanalien para colocar na série do Destiny Heroes? Cara, eu já coloquei, né? Eu já fiz, que é o Dan Kong. Quem não conhece é esse macacão aí, né? Já foi feita a transformação pelo meu animador Kawan, muito brabo. E o Dan Kong, ele já tem vídeo no meu canal falando sobre ele, né? Um vídeo aí dos fanalien, é um vídeo antigo, né? Eu peço perdão aí, que naquela época a quadrada era muito zoada, eu também não me expressava direito que nem eu me expressava hoje em dia. Mas se vocês quiserem, eu faço um vídeo exclusivo sobre o Dan Kong, né? Um remake daquela ali, bem completo, falando tudo sobre ele, características, poderes. Só você deixar um like aí, comentar, hashtag vídeo do Dan Kong, que eu faço mais. E lá já tá garantido no Destiny Heroes. Então, é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal. Se possível, seja membro. Também fica atento na aba comunidades para você fazer sua pergunta, que pode aparecer aqui nos meus vídeos. Ativa o sininho, falou e tchau! Tchau!